Então, pessoal, a questão quer saber da gente, quanto que é 7% de 5 horas? Então, pessoal, vê o seguinte, 7%, quando ele se refere aqui a essa porcentagem, você vai ter que dividir por 100, afinal de contas, 7%, 100 se refere a 100, então, se é por, então é por 100, ok? 7%. E aqui ele tem o de, aqui você vai multiplicar, ok? Quando tem isso daqui, quer dizer o quê? Que é uma multiplicação. Então, aqui é 5 horas, agora vê o seguinte, que aqui as alternativas estão em minutos, então, essas 5 horas aqui você vai transformar em minuto, em 1 hora eu tenho 60 minutos, então, eu vou multiplicar 5 vezes 60. Então, aqui, continuando o nosso cálculo, eu vou ter aqui 7 sobre 100, né, que eu vou repetir aqui, vezes, 5 vezes 6 vai dar 30, com esse zero aqui que eu não fiz nada, vai dar 300. E olha o interessante aqui, pessoal, eu tenho dois zeros embaixo, que eu vou cortar com dois zeros em cima. Agora, nossa resposta ficou fácil aqui, 3 vezes 7 vai dar 21, ok? É claro que 21 dividido por 1 vai dar 21, então, eu tenho aqui 21 minutos, resposta correta, letra D, e acabou a questão. E eu aproveito para convidar vocês para participar do nosso canal Ultra Exatas, eu sou o professor Cleidiano, e eu espero vocês nos próximos vídeos, e até logo! Tchau! Tchau!